Eu sou o Jacó Carlos Lima, sou professor titular do Departamento de Sociologia e coordeno o Laboratório de Estudos sobre Trabalho, Profissões e Mobilidades. O nosso projeto atual chama-se Trabalho e Globalização Periférica e ele tenta estudar alguns setores produtivos e como o trabalho se dá. Entre esses setores produtivos, o que nós chamamos de setores extremamente criativos, como a produção de software num polo e, num outro polo, um setor bem caracterizado por trabalho intensivo, como é o setor de confecções, marcado principalmente pelo trabalho informal. E, no meio da história, nós trabalhamos com setores bastante regulamentados, por exemplo, como o setor automobilístico, no qual você tem contratos regulares, com direitos sociais, etc. Os dois primeiros, o software e o de confecções, eles variam, dentro do que nós chamamos de trabalho regulado, ao trabalho informal total. E nós tentamos verificar algumas variáveis, por exemplo, a questão do que se chama de criatividade no trabalho, ou de um trabalho considerado não criativo, ou trabalho repetitivo, coisas desse tipo. A qualificação exigida por esses trabalhos, certo? E a forma como é que se dão as jornadas de trabalho. Por exemplo, tanto no trabalho criativo, representado pelos trabalhadores de softwares, quanto pelas pequenas confecções, você tem que jornadas de trabalho são extensas, podem ser extensas, o controle do tempo é variado, enfim, um conjunto de variáveis que nós consideramos. E um outro elemento importante que nós utilizamos é a questão espacial. significa o quê? Que efetivamente você vai ter uma mudança nos núcleos de produção para outras regiões do país onde esse trabalho é mais barato. Então a gente tem acompanhado um pouco isso, por exemplo, e aí entra na questão da pesquisa de campo, efetivamente. É um estudo comparativo que nós trabalhamos com São Paulo e alguns estados do Nordeste, como Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. No setor de software, nós trabalhamos aqui com São Carlos, que está se constituindo em uma espécie de hub de trabalho de software, e trabalhamos com a Paraíba. Por que São Paulo e Paraíba? Porque são os dois lugares, aqui em São Carlos e Campina Grande, na Paraíba, que se encontram ainda os primeiros parquetes, constituídos nos anos 1980. Na questão das confecções, nós trabalhamos com as feiras da madrugada que existem aqui no Brás, na cidade de São Paulo, e no que nós chamamos do polo de confecções de Santa Cruz do Capibaribe, na região de Caruaru, no estado de Pernambuco. Que são polos imensos, na qual você tem uma produção de confecção largamente informal, embora não exclusivamente, e que são comercializados em feiras da madrugada, tanto lá quanto aqui. E a indústria automobilística, nós estamos trabalhando com duas situações. A interiorização da indústria no estado de São Paulo, com algumas grandes fábricas que estão vindo para o interior, e com a abertura de uma grande unidade da Fiat em Pernambuco. Então, são essas três empirias que nós trabalhamos. A pesquisa de campo tem sido feita a partir de observações exploratórias, que nós temos ido na região de Santa Cruz do Capibaribe, na região do Ceridó do Rio Grande do Norte, onde você também tem a produção de confecções de forma terceirizada, e também de forma, o que nós chamamos de um certo empreendedorismo de subsistência, na qual as pessoas vão produzindo totalmente informal. Então, nós temos feito visitas regulares a essas regiões, realizando entrevistas e observações sobre o que está acontecendo. Na questão do software, a mesma coisa. Nós temos feito entrevistas regulares aqui na região, aqui em São Carlos, e também na Paraíba. E nós estamos pegando João Pessoa e Campina Grande, um pouco pelos desdobramentos do PAC-TEC e por ter duas universidades marcadas fortemente pela questão tecnológica, aqui e Campina Grande, por extensão João Pessoa. E na questão das indústrias automobilísticas, também. Nós temos feito visitas e entrevistas, concretamente com as direções das empresas e com trabalhadores. Legenda Adriana Zanotto